Música Olá meus amigos da TV Impacto, Lorena Morena na Rota do Crime, manhã de segunda-feira. Olha só, tem muita informação hoje pra você, então fica ligadinho até o final da matéria. Vamos começar pelas pessoas que foram presas na sexta-feira à noite, já que nosso serviço se encerra na sexta-feira, então teve presos. Eu vou deixar você informado, tá bom? Sexta-feira à noite, cinco rapazes, cinco miliantes foram presos pelos homens da polícia militar, suspeitos de estarem traficando entorpecentes. Olha só, cinco, vou colocar a foto de cada um, que é pra você saber quem é, olha só aí. Lucas Eduardo Lopes Silva, Deilson Pérez Marinho, Felipe Farias de Andrade, Alessandro Costa Brito, todos foram presos, suspeitos de tráfico de drogas, na noite de sexta-feira na grande área do Santarenzinho. Segundo o sargento destro do terceiro BPM, eles realizaram rondas após informações de que esses suspeitos estariam comercializando entorpecentes dentro de um veículo ali no Residencial Salvação. Eles saíram em incursões e acabaram encontrando o veículo ali em frente ao shopping, na Fernando Guilhom. E olha só, com esses meliantes, com esses rapazes aí, eles estariam com tudo isso que eu vou dizer agora, olha só. Um quilo de droga, um quilo de droga de maconha, tipo skunk, gente, tipo skunk, oito relógios de luxo, uma balança de precisão, quatro celulares e nove mil reais. Tudo isso estava de posse desses rapazes, desses jovens aí, né, gente? Aquele que estaria ali na grande área do Santarenzinho comercializando entorpecentes, né? Então, olha só, três, segundo informações, foram direto para o complexo penitenciário, dois foram liberados. Então, essa foi uma situação que aconteceu na sexta-feira à noite. A Polícia Militar apresentou esses três indivíduos aqui na delegacia, né, portando uma certa quantidade de drogas. A autoridade policial determinou se fizesse flagrante contra eles, foi feito flagrante, foi comunicado à justiça e agora nós estamos encaminhando eles ao presídio agrícola de Cucurunã, aguardando, então, a apreciação do judiciário quanto à sua permanência na prisão ou não. Eles já são conhecidos da polícia? São velhos conhecidos da polícia aqui, né, em diversas passagens aqui, infelizmente, mais uma vez. Sábado de manhã começou também mais prisões, olha só. Sábado pela parte da manhã, veio parar na delegacia de Polícia Civil este meliante que eu vou colocar aí para você já ir acompanhando. É o Reinaldo Marques Vasconcelos, mais conhecido como Vaquerinho. Gente, ele foi preso aí suspeito de arrombamento a uma residência. Ele e seu parceiro travem uma residência e com o carrinho de mão do dono da residência levaram bastante coisa. Mas, olha só, vamos falar para vocês aí já saberem o que eles levaram, gente. No carrinho de mão, eles estavam levando caixa de som, maleta, estojo com joias, televisor e, além de uma mala cheia de roupas, eles foram encontrados depois pelo dono da residência ali nas proximidades com toda a materialidade do furto. A vítima começou a gritar, pega ladrão, pega ladrão. E a população se solidarizou e foram em busca de saber quem é que estava passando por esta situação e foram atrás. Conseguiram pegar o Vaquerinho, o outro conseguiu fugir, mas o Vaquerinho pegou muita taca da população. Muita taca mesmo que eles teve que ir para o pronto-socorro municipal antes de ser preso. Olha só a situação que ele ficou. Esse daí é o Vaquerinho, ele que arrombou a residência de um rapaz e fez esse furto todo, levando toda essa mercadoria. E olha só, ele já teria sido preso horas antes, mas ele não se manteve preso porque a vítima não conseguiu reconhecê-lo. E logo depois ele pratica de novo esse furto e aí já não teve mais jeito, né? Essa foi uma situação que aconteceu no sábado. Aí o vulgo Vaquerinho que levou a pior. Taca para dar em 10, pegou só ele. A população está cansada de ser vítima desses bandidos, né? Que não trabalham e vivem das coisas alheias, né? Olha só a cara dele novamente aí, que é para você saber quem é. Olha, esse rapaz aí é o vulgo Vaquerinho, é o Reinaldo Marques Vasconcelos, tá gente? Isso aconteceu ali no bairro Área Verde. Da minha mãe, aí me ligaram que tinha arrombado lá em casa, tinha acabado de chegar do trabalho. Eu rapidamente saí para lá, para a minha residência. Eu cheguei lá, estava arrombado e minhas coisas tudo reviradas. E o meu vizinho, como ele tem câmera de segurança, ele me mostrou na hora, o meu leante. Eu disse, então pode estar aqui por perto, por horário, né? E nós saímos aí, conseguimos pegar ele na 13 de maio com o Marcílio Dias. Estamos aguentando, porque o cidadão desse tinha sido até preso de manhã. Tinha sido preso de manhã e acabou saindo para roubar de novo. A população deu um estatiripapo aí. Com certeza. Ele leu o que? Ele leu o que tinha aqui. Minha televisão está dentro dessa mala, minha caixa de som, alguns tonos de joias da minha esposa, que ela vende, a chave de um outro carro meu, que eu tenho lá em casa. E algumas camisas minhas, bermula, carinho de mão que eu uso para trabalhar. Queria me ter dado mais, né? Ele tem que dar. Graças a Deus, não existia a polícia na vida dele, porque se não tivesse, eu tinha sido a polícia. É, por volta das 15h30, referente a um lixamento que estava acontecendo no bairro da Área Verde. Quando nós chegamos no local, o indivíduo tinha tropeçado lá, né? E aí, nós fizemos a condição dele para cá. Ele tem que explicar, né? Por que a população se revoltou com ele e por que lixaram ele. Não tinha aparecido vocês, Renato? Já, já, já. Infelizmente, né? Como o pessoal fala, vítima, né? Da sociedade aí. Logo de manhã, se não fosse a polícia, eu podia estar morto, né? A própria polícia que ele pede para não prender ele, né? É, infelizmente, é assim que acontece. E nesta manhã de segunda-feira, três presos foram transferidos para o complexo penitenciário. Você acompanha agora aí nas imagens da transferência deles. Dois foram levados agora para o complexo motivo de violência doméstica. Esse moreno que você está vendo aí no vídeo é o Walter Ferreira Cardoso. violência doméstica, a gente se desentendeu com a companheira. Segundo informações, ele estava bebido, ela também bebe, acabaram na confusão. Ele acabou sentando a mão nela e foi preso. E agora, pela parte da manhã, ele segue junto aí no camburão para o complexo penitenciário. Olha só, isso aconteceu lá na Ponte Alta, né? Os familiares estão por aqui pela delegacia chorando, desesperados. É a primeira vez que ele vai preso. O outro que você está vendo aí, este senhor, é o Ademar Nunes Cardoso, que está indo preso suspeito de estupro. E o Luciano dos Santos, também em violência doméstica. Todos eles, agora pela parte da manhã, seguem junto no camburão para o complexo penitenciário. Bom, gente, essas são as informações desta manhã de segunda-feira. E nós ficamos por aqui. Lorena Morena, na Rota do Crime, que deseja um bom dia, uma ótima segunda-feira. Curta, comente, compartilhe e até a próxima.